Fala Champions, fala senhores, 5 perfumes que você tem que adquirir urgente, são insanos esses perfumes hein Primeiro de todos, o melhor perfume do ano, Lemale Elixir, tá? Lemale Elixir, o melhor perfume do ano Perfume com tabaco, mel e uma hortelã bem poderosa Outro perfume, ou segundo perfume que você tem que adquirir é o Invictus, Invictus Elixir, tá? Invictus Elixir, tá incrível, tá uma bomba super poderosa, tá? Esfumaçada, adocicada, novo Invictus, Victor Elixir, segunda indicação Terceira indicação, que você tem que correr urgente e adquirir o Aqua de Gio Parfum Muito parecido com o Aqua de Gio Essenza, o descontinuado O perfume ficou incrível, o perfume ficou mais, mais, mais sóbrio, mais elegante, tá? Bem incrível Quarta indicação, o melhor contratipo do mundo que você tem que adquirir Que é o Rússia 14, inspirado no Amber Aude Absolute C Da marca Roja Parfumes, é incrível, é insano Rosas, Amber Gui Cinzento e Figo É insano E pra finalizar, o que você tem que adquirir É o novo lançamento O Dolce & Gabbana Light Blue Summer Vibes, tá? É um perfume que tá extremamente refinado E é o melhor Light Blue já feito, na minha opinião Limão Siciliano, Cipreste e Madeira de Âmbar Dei uma bela atualizada aí pra você Agora prepara o cartão E aqui embaixo vai ter o cupom Vai ter o link, tá? A você adquirir essas fragrâncias Tem um cupom bem gostoso pra você Adquire, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like, apertar o sino, perceber as notificações Eu vou ficando por aqui Um abraço perfumado, fui, tchau, tchau